E aí galera, beleza, aqui quem fala é o tio, e bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar jogando um mapa que é no Evo, mas não é tão no Evo assim, que é o Cross River, 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 um bagulho assim, leque, bem louco esse mapa, empolgante, capaz de estar zoando. Bom galera, jogando um novo mapinha aí, tá porra, já matei o cara, e tá porra, já tô levando tiro, e tá porra, tem mais glitches aqui, mano. Bom galera, eu joguei esse mapa, uma fucking, nossa mano, errei a gaspa o cara, voltei a matar, eu joguei esse mapa aqui pra falar a real pra vocês, uma vez, essa aqui é a minha segunda vez, e eu tô até mandando tiro de sniper, tá porra, tem alguém errando muito tiro de sniper em mim, e tem um cara ali. Bom, acho que eu já tô na base dos caras, leque, o bagulho tá louco. Bom galera, eu tô jogando esse mapa novo aqui, não, não tinha, cara, como eu falei, velho, essa é a segunda vez que eu vou jogar esse mapa aqui, mano, e eu vi que alguém morreu, tem alguém aqui, tanquei o tiro, sou o Rue BR, uso o colete, Rue, aqui pelo jeito é a base dos caras, mano, tá porra, tô na base dos caras, leque, tá porra, oxe, oxe, ah, Johnson, leque, olha o cara atrás de mim aqui com baionete, morri. Bom galera, pelo incrível que pareça, tudo se normalizar, leque, agora, daqui a uns dias meu fone novo já tá chegando, eu não gravei essa semana, eu sei, é porque tem campeonato da GameWise, campeonato da FBG, campeonato do meu ovo, campeonato do caralho A4, leque, então eu tenho que treinar pra todas essas porra, e atá, o cara tomou a HS, leque, tá, Johnson, tá, Chris, tá, eita porra, eu já vi que esse mapa aqui são vários campers, o bagulho é campereiro, campereiro o negócio, leque. Acabou muito de rush mesmo, tô conhecendo o mapa, tá, não vou fazer uma série conhecendo todos os mapas do jogo, eu não penso nisso, eita, nossa, mano, olha lá, tá, caralho, mano, nossa, leque, vários mapos, ó, esse mapa aqui eu vou jogar de sniper, leque, vou fazer um vídeo campeonato de sniper nesse cross-river aqui, leque. Já vi que tem um cara que fica lá, ó, é, eu tô atirando no nada, ah, matou o cara, já vi que tem um que ficou atrás desse tag aqui, já morreu, tomou a HS na cabeça, esse aqui também, ele, ah, mano, que feio, velho, ia tomar a HS na cabeça também, leque. Não, eu vi que também tem uma entrada ali por cima, vamos ver se alguns Rue BR quer vir aqui por cima, sempre tem um, sempre tem um BR, o cara já baixou na base, leque, o bagulho tá louco. Aí eu caí, mano, tá de sacanagem, ali tem um lugar pra subir sozinho. Vamos ver, eu acho que aqui é, é, o mapa deve ser exatamente igual dos dois lados, né, tem aquela, aquela casinha, aquela pontezinha, é, daí aqui o, 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 o Rue BR fica, tá ligado? Ih, eu já tanquei, mano, ô, velho, eu, eu, eu vim de, ficou no duplo esse mapa aqui porque eu sabia que essa merda aqui seria uma tancação da porra, tá ligado? Eu, eu, eu sabia, eu também sei que aqui tem um, I believe I can fly, mano, será que eu consigo ficar nessa pedra aqui? Uh! Ah, porra, nossa, mano, eita. Ó, já, já subi no, no arroba, né, que lanche eles aqui, viu, cara, ó, aquele é da HSD, ó, tem um Rue BR aqui perto, ó, cadê o Rue BR, cadê o Rue BR, caramba, toma, já dá porra, tá, nem que essa baianeta não, leque, nem que essa baianeta, tem um riozinho aqui também, tipo, é o lugar perfeito pra ter a guerra, né, velho, no mapa, ligado? Ah, não tem a guerra onde? Ah, no mapa. O cara lá de novo, mano, eu tenho um cara aqui, ó, de caçador de cabelo, nem vi, tá ligado? Nem vi. Tá, porra. O cara falando que eu sou hack? Não, não é eu, não, tá bem. Mano, eu vou campear também. Ali, 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 tomou a HSD. Ah, mano, queria acertar a HS no cara, velho, deu aquele, aquela, aquela panelada na cabeça do cara, tá ligado? Ó, cara, cara, desliga a FDP, ó, alguém tá de hack, mano, deixa eu ver. Ah, sei lá, mano, não deve ser do meu time, não. Também ninguém é hack, mano, o cara, o cara que fica... Bah, mano, ó, muito feio isso, velho, tancar o tiro, mas vou botar até uma Claymore agora pro cara não camperar mais aqui, velho. Vou fazer um saquinho do cheiro depois que eu matar ele. Nossa, velho, mas tem um milhão de lugar pra camperar aqui. E o gráfico tá no mínimo ainda, tá ligado? Tipo, no mínimo, nossa, velho, olha esse lugar aqui, velho. Tá, Johnson, velho. Mapa da superperação, ó, lá o cara, ó. Tomou já, leque. Ah, porra, leque. Aí, ali, o cara, velho. Tamou também. É, eu acho que aqui, eu acho que eu tô na base dos caras, não tô muito, não tô muito furtivo não, velho. É, pera aí. Vamo lá, dá uma ronchadinha aqui, matei. É, os caras tão trancados na base, eles tão lá por cima, do lado que eu não consegui ir. Porque dá pra ir por ali também, eu saiba. Eu vou lá na base ver essa porra, leque. Isso aqui é um tour pelo mapa, tá ligado? Véi, tá, porra, tem um cara ali e ninguém viu, mano. Coemo assim. Vem aqui, vem aqui, vem lá, vamos lá, time, vamos lá, time. Esquadrão. Aqui ninguém. Alguém vai ter que nascer e alguém vai ter que me dar pé, velho. Chega aí, brother. Não? Chega aí. Me ajuda. Ninguém quer ajudar, velho. Vai no foda-se. Vai no foda-se mesmo. É, tem uma árvore caída aqui. Né? Legal. Daí que, exatamente, dá uma pontezinha, né? Pro cara não se molhar. Ah, mano, não deu HS. Olha lá onde tem um cara, velho. Vai aparecer um cara aqui, ó. Sempre aparece. Vai aparecer uma granada, velho. Tá, pô. Nossa, mano, nossa, nossa. Meu cérebro, meu cérebro morreu agora. Comecei a atirar no ar e perdi todo o fucking equilíbrio. Aí, vou poder subir, vou poder subir. Vamos lá, amiguinho. Agora eu vou cair, mano. Eu vi que o cara tá fazendo até um parkour ali por cima das pedras. Bem louco ali. Então não sei se dá pra fazer, velho. Ah, meio bosta isso aqui. Meio bosta. Meio bosta isso aqui. É, dá pra ficar embaixo da... Olha lá, velho. Nossa, velho. Tô controlando o recolho nice hoje. Tá, de um... Peguei um cara de frente. Batei. O cara atirando em mim nas costas. Silenciador ainda. Esse mapa aqui pra jogar de silenciador deve ser muito interessante, velho. Porque, tipo, os caras não vai te ver, tá ligado? Ai, 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 muita gente. Eu tomei a HS. Tá, porra. Vamos roxar. Aqui, velho. Tipo, se o time dos caras estiverem avançando muito, tipo, esse lado aqui, dá pro cara só ficar aqui, ó, mano. Esses Red Grit aqui, ó, das suas casas. Primeira vez que eu joguei. Até eu fiquei ali, tá ligado? Só camperando. Porque eu não sabia jogar. Esse mapa aqui. Daí eu fiquei só de... De camperização ali, mano. Deu certo, mano. Nossa, o cara... Virou carne moída. Tá, porra. Matei o cara sem querer, velho. Matei sem querer, hein. De todo jeito, tem um cara ali em cima. Tô vindo, tô vindo. Ai, eu li o cara. Não, não. Mori, não. Por quê? Por quê? Galera, e logo na sequência desse vídeo aqui eu já vou gravar mais dois vídeos, velho. Pra garantir a semana, tá ligado? Ih, tem um cara... Oi, ali, mano. Os caras são muito... Meu Deus. Mano, esse mapa aqui é camper for the win, cara. Caralho, moleque. Meu time tá até ganhando. Não sei nem como. Tô 32, bara 9. Bara. Será que eu consigo dar um... Um HS5, pai, não é aquele cara? Olha ali o cara de novo, ali, velho. De novo. Aquele cara fica só ali, tá ligado? O cara nas minhas costas. Eu não vejo boa nenhuma. Tem um cara aqui. Nube. O cara fica portando F4, F4, mano. É uma zoeira, velho. Nenhum cara já fica bravo, já manda a mãe do outro fazer não sei o que, não sei aonde. Pra não sei quem. Me ligado. Vamos ver se dá pra eu me camperar aqui, se ninguém me vê. Acho que vai, hein, velho. Ih, mano. O cara nem me vê, ô, leque. Olha, aqui também é um lugar, pelo jeito... Não sei se esse aqui é bom. Mas dá pra camperar aqui, ó, mano. Dá pra camperar bem nice, mente. E é fácil. Ó, o cara falou que eu sou macro. Queria mandar um abraço pra ele aí. Pro cara que eu acho que eu sou macro. Tá, velho. Jogo. Jogo competitivo de macro também. Valeu. Falou. O cara ainda acha que eu sou macro, moleque. Que merda. Mas vamos lá. Tá acabando o mapinho aqui mesmo. Ó, o cara, ó. Ver se eu pego agora. É aqui. Ah, mano, morri. Mano. As vezes eu erro cada tiro, assim, que eu não era acostumado a errar, velho. Que é, tipo, vai na emoção de dar só HS, tá ligado? O cara deu um kickscope ali. Bem louco. Emporgante. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou faltar com vídeos nunca mais. Mesmo eu faltando com vídeos, vocês me dão aí mil, mil e trezentas visualizações. Isso é muito bom. Eu amo vocês. Daria o meu toba pra vocês todos aí. Seis mil e quase seis mil e quinhentos inscritos. Daria o meu toba pra todos vocês com o maior orgulho. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Opa. Eu printei e não parei o vídeo, velho. Agora eu fui.